Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de ArcRise Fantasia. Lembrando que eu estou de gravar uma versão exclusiva de Nintendo Wii. Pessoal, eu fiz um grind em off, entre o vídeo passado e esse agora. Foi aproximadamente uma hora, eu não anoto assim, mas eu acho que foi por volta de uma hora de grind. Tenho curiosidade de saber. Está aí o livro dos meus personagens. E vamos dar continuidade a esse detonado maravilhinho. Deixa eu ver, itens. Eu gastei alguns, mas não muito. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui na história. Ei, olhe isso! Sente o estilo de raça de Garcia! Eles morreram! Nós vamos ter caído se ficarem por aqui. Vamos lá! Certo! Quem vai lá? Intruder! Intruder? Eu pensei que você era o herói Cecile Hmm, eu não sei Eu gosto de ser chamada de um intruder Tem uma bonita linha Se você dizer Devemos chamar você Devemos chamar você de agora Enough chit chat Get in there Parece que Hosea não está aqui Você pode pensar em algum lugar Você pode ir, Riffia? Não I heard that Hosea stays in the praying hall Unless he's performing ceremonies Who's there? Intruders 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 Huh? Um, over here Devemos chamar você And the child of Esau What is the meaning of this? Hosea Drop the treason charges Against Lord Douglas's wife, Angie That's impossible, Diva According to Ignacy's report The singing ministry Was attacked by Olkinians I was there Someone as pure and innocent as you May not understand this But those were Empire fools Dressed up as Olkinians Hosea Hosea Real's law will lead to the destruction of this land Crystallization will destroy the planet And everything that lives on it So what does Imaginal's law do? I was taught that it would protect the land of the divine race Is that true? Of course Imaginal's law leads to the creation of a world for the divi- Humans to live in There's no deception here North Noirism was founded to work towards that new world Patriarch, how does using the Ion unit for assassinations come into all of this? W-What are you talking about? I can bear witness that the Ion unit, as QED, conspired with the Senate to assassinate any opposition Uh, rumors of that have reached my ears, yes But this is the first time I've heard about QED If that's true, then you should ask Ignacy about it Playing dumb, huh? We're not gonna get anywhere with these questions We have to worry about rescuing Angie first, Lark Riffia Uh, anyway, D.Va, I will order Lord Douglas' widow to be released Please hurry He disappeared? A hologram, just as I suspected Hologram? What's that? Oh, you don't know? It's like an illusion A person may be far away, but it can seem like he's right here with us Is it some kind of magic? You could probably do it with magic, but there's also a machine that can do it Wow! That's amazing! A person may be far away, but it's not that he's right here with us You could do it with us I would say that he's right here with us I would say that he's right here with us I would say that he's right here with us Losea está dizendo a verdade ou não. Ou é ele? Não realmente. A menos nós podemos encontrar algo mais convincente. Parece que você não acredita em nada que o Patriarch diz. Eu não sei quem acredita. Oh, eu sei o que você quer dizer. Esse cara é ruim, sem dúvida sobre isso. Ser um herói é tudo sobre a confiança. Você não pode julgar as coisas por as aparências. Você sempre julgar as coisas por as aparências. As aparências, Surg, especialmente as mulheres. Claro que eu falo, minha senhora. Mulheres são tudo sobre as aparências. Bom, não importa se Hosea fala a verdade ou não. Não muda o fato de que a União Unida ainda tem a Angi. Então, deve ter algo que eles precisam ganhar por fazer ela. Se a Angi é livre, nós devemos entender o que eles precisam ganhar. Hosea pode romper as promessas. Por que não vamos para o Dungeon do Senado e ver por nós mesmos? Se a Riffia está conosco, nós devemos pelo menos poder ver a Angi. Acredito. Oh, meu amor. Eu não tenho exatamente memórias de memória do lugar. Certo. Vamos para o Dungeon do Senado. Certo, pessoal. Onde que é essa masmorra? Aqui é a Catridol. Catridol. Eu não sei. Eu acho que não... Não é aqui nessa cidade. Que eu tenho que ir. Tenho que dar uma olhada no... É aqui. Aqui não tem Senado aqui. Eu lembro que é uma cidade grande. Aqui vai ter o Senado. Bem, eu vou aproveitar e salvar aqui. E ver onde que tem que ir para esse Senado aí. Ok, pessoal. O corno do gringo... Já apareceu na frente do Senado já. É um... Ainda fala... Ainda tem hater que vem... Falar... Que meu... Que eu chamo de detonado, mas isso aqui não é detonado. Porque eu... Eu estou descobrindo... É junto aqui, né? Será que é aqui que tem que ser nada? Deixa eu ver. Aquela ali está em cara de Senado. Tá. É... Fala que eu... Eu não posso chamar isso aqui de detonado. Acho que é aqui mesmo. Que... Que o... Segundo as regras que ele criou, né? Na mente dele. É... Eu estou jogando. Eu estou me perdendo e tal. Então não pode ser chamado detonado. Só um... Vamos jogar, né? Primeiro que eu faço a série. Eu dou o nome que eu quiser, né? Mas, assim... O cara me coloca detonado aqui. O... O walkthrough, né? Só que não mostra nem... Ah, segundo o... O comentário falou que eu tenho que... Ah, eu tenho que ver como que ganha DP também, né? É... Detonado é só pra dar dicas. Aqui não é. Detonado é só... É só dicas. Que aqui é só um... Um let's play, né? Vamos jogar. Mas, enfim... Que eu saiba não tem regra do que é detonado, o que não é detonado, o que é dica, o que não é dica. Eu considero detonado porque eu mostro tudo do jogo. Tudo. Inclusive quando eu fico perdido. Eu poderia muito bem editar, pessoal. Eu edito, só coloca as partes que eu cheguei lá no local. E não mostra as partes que eu fico perdido. Mas eu gosto de mostrar todas as minhas dificuldades do jogo. Inclusive nas partes que eu fico perdido. E eu sempre falo. Ó, tô perdido aqui. Vou consultar aqui na internet. Vou tal. Poderia meio bem ir direto e fingir que... Eu gostaria de ver a vó do Douglas, Angie. Ela está sendo mantida no domingo de seno. Eu estou muito desculpado, Diva. Mas eu não posso te deixar. Hã? Hã? Por que? Ela está sendo executada esta noite. O que? O Patriarca pediu sua liberdade. Se a ordem ainda não chegou, ela não pode nunca chegar em todo. Eles estão executando ela agora? Isso é um pouco mais rápido, não é? O que é isso? Intruder! Tem um intruder no domingo! Próximo todos os vistas! Hã? O que? É necessário fazer isso. Isso é necessário. Wow! Riffia! Você vai, garota! Não te honra, você idiot! Riffia, o que você estava pensando? Desculpa, mas não há muito tempo para a execução. Não há problema em esperar a ordem chegar. Isso significa que vamos salvar Angie agora? Por que não? É tudo ou nada. Não temos muita escolha. Escrever as pessoas requer um sacrifício. Isso não soa muito heróico. Riffia, você está certeza? Sim, muito. Ok, vamos fazer isso. Certo, pessoal. Então, eu poderia esconder a edição. Aqui não entra. A edição eu posso mostrar o que eu quiser e o que eu não quiser. Acho que aqui por baixo, né? Laboratório aqui não vai ser, não. Então, eu faço questão de mostrar tudo. Não esconder nada. Inclusive as partes que eu estou perdido. As dificuldades que eu sinto nas lutas. Quando eu levo o game over, eu mostro. Acho que eu não era para dar adaptivo, mas enfim. Quando eu... Quando eu levo o game over, eu podia muito bem editar. Vou dar ataque 1 aqui. Por que o HP de todo mundo está baixo? Eu estava abaixo antes de começar a luta, eu não... Eu não verifiquei. Mas... O... O boss ali. Eu acho que é o boss. Vamos lá. Lark, por lá. Alph! Lark! O que você está fazendo aqui? Eles estão precisando executar Leslie's sister por crimes que ela não cometia. Leslie veio aqui para rescatar ela sem nos dizer. Parece que nós temos o mesmo objetivo, então. Sir Alph! Aqui estão eles! Não deixe os intrudores mais longe! Sir Alph, não vamos fazer isso em tempo. Nós vamos lidar com isso, Lark. Você vai em frente. Boa sorte! Lark! Temos que fazer esses disparos count. Sir Alph! Aqui eu estou! Vamos fazer isso! Isso é o momento! O que eu devo fazer agora? Então pessoal, aí eu... Eu mostro tudo! Eu poderia bem... Agora... O que que ele... O que que o carinha falou no comentário sobre detonado? O que que é detonado? Eu acho que ele está falando sobre um guia platina. É um bullshit. Guia platina, aí sim, é só voltado para dicas e... Gameplay e dicas, não... Não... Não liga para... Para história e nem nada disso, né? Aí é o guia platina. Eu não posso fazer isso! O que é que eu quero? O que é isso, Brasil? O que é isso? Eu estou pronta para seguir o seu plano. O que é isso? 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 Eu ainda posso... Lançar. Obrigado! É... Eu mostro todas as dificuldades e tal. Agora, um guia platina... Eu tenho vontade de fazer um guia platina no... Final Fantasy VIII. Mas só a vontade, eu não sei se eu vou fazer por quê Porque vai dar muito trabalho e ninguém vai te ir Infelizmente é um... Curou ele de novo Aí vai ser voltado pra dicas, não vai ser voltado pra história Como eu tô fazendo aqui É uma outra questão Aí é só dicas mesmo, onde conseguir as melhores armas As formas mais fáceis de matar os inimigos As formas mais fáceis de conseguir as melhores armas, itens, magias Evocações, etc, etc Com dicas mesmo, voltado pra dicas Aí é um guia platina, né? Pra fazer a platina do jogo Mas o único que eu teria coragem de fazer um guia platina mesmo Seria um... O Final Fantasy VIII Por quê? Aquele jogo eu conheço de cabo a rabo, literalmente Conheço todos os... Todos os inimigos, todas as... Todas as cartas, onde pega, todas as magias, os segredos, etc, etc, etc Ali eu poderia fazer um... Um guia platina Interessante Ela não entra aqui, né? Foi embora Alguma célula está aberta Ah, mas dei uma bachite Então, qual que eu deveria acertar? A seal da brava, levando a chave Sim, espéria rotina Minha hora está terminada É, tem que apelar, pessoal Que isso, Brasil Sim, eu sou uma goner Vamos sair Todo mundo Tudo bem? Estou voltando e empolgando? Deve e treino Muito obrigado Hora Ha, ha Invoque Emobilize Eu não posso fazer isso Então, qual por que eu pretende? Caramba! Não se preocupe agora! Eu ainda posso lutar! Isso é tudo! É tudo que eu fiz para você, certo? Nós temos que fugir! É tudo bem! Pegou desprevenido de novo! Atravessei ela! Caramba! Se bem que eu estou com um time em reserva, vamos dizer assim. Mesmo assim... Eu já fui? É, para cá mesmo! Área de execução! Aqui não entra! Olha os caixões! Lark? Oh meu! Se não fosse a D.I.Va mesmo! Não se preocupe! Não se preocupe agora! Não se preocupe, certo? Angie! Não se preocupe agora! Agora, agora, todos! Coloca suas armas! Se você não, eu não posso garantir a vida de Mrs. Douglas. O que é isso? Você é um tipo de caixão! Você me honra muito muito! Agora, eu tenho o código de código, obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Aqui está! A disc alone! Paula! Luna! Cuidado essas pessoas! Espera! Você foi um tipo de caixão! Agora, nós vamos acabar com você uma vez e por todas! Nós temos esses caras, Alf! Você vai atrás Ignacy! Ficou! Adele! Depois dele! Impressivo! Você é melhor assistir a sua trás! Deve responder a minha chamada! E já vou quebrar esses cristais aqui também! Hum... Sobrou aqui... Posso dar um... Um key aqui! Queria dar um... Um aceto mágica! Ah! Pro próximo turno! Ah! Não! Próxima... Próxima ação! Não necessariamente próximo turno! Nice! Fio Love! Não! Eu queria dar tipo um buff, alguma coisa assim! Booster! Ó, um Speed! Speed aqui em todo mundo, ó! Tá bom! Usa isso! Próximo para isso? Cão! Beleza! O vento desesperado! É, não pegou nele? Usa isso! Peraí que o vento pode usar! Eu acho que eu encontrei uma luz! Peraí que eu encontrei uma luz! Peraí que eu encontrei uma luz! OK! OK 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 OK... Vamos lá! Mid... Pra você! 々... Mide pro... ... ... Minha raiva está em perigo. Cura o homem, pelo amor de deus! Você está bem? Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Que desculpe! Pronto para as coisas reales? Essa é de verdade! Olha aqui! Eu lembro disso também! Aqui eu venho! Te cura! Que desculpe! Eu aprecio o pensamento, pelo menos. Estou saindo de tudo! Põe de água! Eu me sinto... Eu me sinto o perigo chegando. Eu chego de algo pesado! A área bônus! Elemental resistência! Hum... É que isso aqui tudo custa caro também, né? Vou dar um punch aqui! Flame through! Não tem força! Esse aqui custa caro! Então vou meter um... Então vou meter um... Apple A aqui! E você pode ser um... Qual que é a fraqueza dela? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Terra e água, né? Então vou meter um... Terra aqui! Ué! Ah! Só tem um ponto! Um ato! Um ato! Um ato! Um ato! Um ato! Um ato! Aqui vai! Um ato! A espada! Está lá! Opa! Está funcionando! Pronto, Luna? Lina! A espada! Ah! Ah! A espada! Nosso poder! Preparado! A espada! A espada! A espada! Caramba! A espada! A espada! A espada! A espada! Mais ou menos! Não está... Está muito bem, não! Vamos lá! Mid Liquid! Vamos lá! A espada! A espada! A espada! Eu vou te mostrar! Enfimendo você! Ah! 2º EMI! Estão tudo bem? Obrigado! Que o retiro! E a espada! Que regrinância! A espada! O drei? Deve ter uma imenso! Que regrinância! Que regrinância! Que regrinância! Que regrinância! Que regrinância! A espada! Enfimendo você! A espada! Eu vou ajudar, pequenas ameaças podem ser adicionado. Deve ser acertado pelo meu nome. Isso é maluco! Vamos cortar e cortar! Regeneration É um problema que custa muito Deixa eu ir no mid mesmo Mid pra você Mid pra você Mid Mid Vou dar mais um mid pra baixinha Pra minimal que nem os caras aqui dizem Sobrou só 3 né Eu vou dar um Um booster de Não, já tem Ah, booster de ataque Quero dar um Um ataque É de água Ah, 5 né, tudo é caro Pera aí Ah, um target é esse aqui mesmo É, o da Foice Você me deu um Obrigado Aqui vai Vamos lá Tem que destruir esses cristais Peraí Prepará Abre e a espelha Peraí 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 Nam Wait Proud Peraí 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 Ah Peraí Ela não pode atacar Entendi Entendi. Tá, primeira coisa. Quebrar esses cristais aqui. Segunda coisa. Levantar minha coleguinha. Aqui eu venho. Não cante apenas. Valeu. Ah, ela tá com um... A... Palhaçada. É isso, pessoal. Eu tentei. No próximo vídeo eu vou descontar. Vejo vocês lá. Falou e fui. É isso, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.